Eu gostaria de agradecer a exposição do Jesus por ter aceitado esse convite com essa mesa. Também gostaria de agradecer a todos os presentes e todos que trabalharam para que esse vídeo pudesse ser publicado. Muito obrigado. Eu gostaria de começar pelo mais fundamental, que é o título, né? Trabalho e material. O que eu estou chamando de trabalho e material? O Marx não usa o termo trabalho e material, ele nunca usou esse termo. Mas não é porque ele nunca usou que a gente não possa extrair algumas concepções a respeito desse tema. O Marx nunca falou em reestruturação produtiva. Mesmo assim a gente pode extrair elementos dele para se falar de reestruturação produtiva. E outras coisas também. Mas ele, em determinados momentos, ele usa os termos produção, intelectual. Quando ele vai falar do trabalho do professor, ele fala, vou citar um exemplo fora da produção material. Quando ele fala da indústria de transportes, ele diz que o resultado dessa indústria de transportes, que é um resultado imaterial, que é a mudança de lugar. Ele fala, é um tipo de indústria que não produz nenhum produto. Então, acho que a gente pode extrair dele uma certa noção de trabalho e material. Ou de produção não material. E esse termo é um pouco ambíguo, porque trabalho imaterial, na verdade, ele não diz respeito ao processo de trabalho em si, mas em relação ao resultado desse processo, que é um resultado que não se materializa em nenhum produto material. Então, é um termo tanto ambíguo. Quem conheceu ele foi o Antônio Negri e o Maurício Lazzarato. E eles mesmos já disseram que há essa ambigüidade do termo trabalho imaterial, porque mesmo um trabalho informacional, ele gera gastos de músculos, nervos, que isso é material. Só que imaterialidade é definida a partir do seu resultado. E aí, para mim está claro, acho que é claro para todo mundo, que o conceito de materialidade em Marx envolve a imaterialidade. Só que, a nível conceitual, essa distinção foi feita historicamente. Se a gente pegar a história economia e política clássica do qual o Marx é herdeiro, e crítico também, tem essa noção de trabalho material e serviços. E eu vou tentar explorar um pouco disso na minha fala, eu tentei explorar isso no livro. Então, trabalho material pode ser definido como um tipo de trabalho que transcende a materialidade imediata do objeto. Por exemplo, é muito dado no exemplo do tênis, de tênis, de roupa que tem marca. Tem todo um trabalho de marketing envolvido, cujo trabalho vai além daquela materialidade física imediata. E o Marx cita duas formas, no capítulo 6 de Inédito, ele cita duas formas de existência do trabalho não material, da produção não material. Ele cita o exemplo de... A primeira delas é quando o produto do trabalho pode existir separado do trabalhador. Por exemplo, trabalho artístico, trabalho de quadros, livros, pinturas, arte em geral. Ela é materializada num objeto, mas o resultado da arte é além daquele objeto físico, material. Tem muita a ver com entretenimento, com o sentimento que é gerado na subjetividade. E também tem um tipo de trabalho de produção imaterial que não pode ser separado do seu produtor. Por exemplo, a educação escolar, ele cita, educação escolar, serviços médicos, etc. Então, tudo indica que é possível sim tirar de Marx uma noção do que se chama de trabalho imaterial. E aí eu começo o livro apresentando, em primeiro lugar, o que Jesus abordou muito bem, que é a questão do valor. E o principal argumento que eu defendo é que, ao contrário da leitura que se faz do Marx, Marx não é um autor quantitativista. A teoria do valor de Marx não é uma teoria quantitativista. O que eu estou chamando de quantitativismo? São duas hipóteses geradas. A visão quantitativista do valor é que quem desenvolveu foi a teoria do trabalho imaterial, representada por Negri, Lazzarato, Gors, Hart, Antanela Corsani e outros. A primeira hipótese é a relação necessária entre o valor e a necessidade de quantificar empiricamente esse valor. E a segunda hipótese é que esse valor precisa ser incorporado em uma mercadoria, em um produto material. E, na verdade, não é novidade esse tipo de visão em relação ao valor. Ela vem da economia pré-marxiana. Porque, para o Smith, o trabalho é a medida real do valor das mercadorias. Então, o trabalho é visto como uma unidade de medida. E no David Ricardo, o valor é definido como uma quantidade de trabalho materializado na mercadoria. Então, eles são preocupados muito com a questão da quantificação do valor, de se pegar a mercadoria e ver o quanto de trabalho tem ali, para se constatar o valor. E aí, o Beluso, genialmente, chama isso de caráter instrumental do trabalho na teoria do valor. O trabalho é utilizado para entender questões quantitativas. E se a gente for no Marx, a gente vê que a questão é diferente. Apesar do valor envolver quantidade, o valor de fato envolve quantidade, que é a quantidade de trabalho socialmente necessária, ele não se limita a esse aspecto. Porque, em primeiro lugar, a categoria valor, ela não foi criada por Marx, do jeito que o Marx compreende valor, não foi criada para compreender a quantidade da troca, apesar que é na troca que ele começa a ver a questão do valor. E a forma valor, né? O Rubim, ele tem uma hipótese que a teoria do valor, em Marx, é a teoria da forma valor. E eu concordo que o conceito de valor, ele não vai caracterizar um determinado tipo de coisa, mas a relação social a partir da qual as coisas são produzidas. E aí, eu falo que o Marx, ele não tem uma teoria quantitativista ou economicista do valor. Ele tem uma teoria social do valor. Porque ele está querendo compreender as ações sociais que estão ocultas na forma mercadoria. Então, eu acho que a crítica que se faz da teoria do valor de Marx se aplica mais à economia política clássica, a Smith e a Ricardo, do que a Marx. E por esse motivo, eu acho que há uma leitura ricardiana do Marx na teoria do trabalho material. Eles veem o Marx a partir dos avanços do Smith. E eu não vejo a superação do Marx com o Smith. Em relação a Smith, em relação a Ricardo. E aí, no segundo capítulo, esse é mais ou menos o que eu debato no primeiro capítulo. No segundo capítulo, eu levanto a questão do trabalho produtivo. Que é justamente para rebater a segunda hipótese de uma visão quantitativista da teoria do valor. Que é a necessidade do valor se incorporar em algo material. Isso já é uma concepção muito antiga. Que começou na fisiocracia. Os fisiocratas afirmavam que o trabalho que gera valor é o trabalho agrícola. Porque há um excedente de produto. Há um excedente de produto físico, material. Por isso que esse trabalho geraria valor. E aí vem o Smith e ele amplia falando que não é só o trabalho agrícola. Mas qualquer trabalho que é materializado em alguma coisa pode ser vendido por um valor maior. O Ricardo não faz nenhum avanço em relação a isso. E para o Marx, a gente vê... Procurei fazer um retrospecto geral do trabalho produtivo. A partir da leitura do capital. E aí tem a questão da exposição do Marx. Que não é uma exposição linear. E também, ao mesmo tempo, não é uma exposição fácil de compreender. As categorias vão sendo expostas a partir de determinadas camadas. Níveis de administração diferentes. Outras mediações vão sendo colocadas. E quando a gente vê o primeiro conceito de Marx é o trabalho produtivo. Que é o conceito de trabalho que gera valor, mas varia. Só que ele começa a partir da produção geral de valor de uso. Aquela questão do trabalho enquanto elemento fundamental do homem. Característica que não pode ser eliminada da sociedade. O homem sempre vai trabalhar. Então, o trabalho tomado como a produção de valor de uso. Que é o primeiro nível de trabalho produtivo. O Marx fala. É qualquer trabalho que produz alguma utilidade. É qualquer trabalho que produz alguma utilidade. Só que ele já puxa uma nota falando que essa conceituação de trabalho produtivo não é suficiente para entender o capitalismo. E aí, nos capítulos seguintes do capital, ele mostra que no capitalismo não se basta que se trabalhe. Não basta que se trabalhe no capitalismo. É necessário que o trabalho produza mais varia. Então, ele chama de trabalho produtivo aquele trabalho que gera diretamente mais varia. Só que ele começa ali no capítulo sexto, capítulo sétimo, o oitavo, sobre a jornada de trabalho. Ele vai tomando isso do ponto de vista do trabalhador individual. Ele fala do trabalhador individual gerando mais varia. E se a gente continuar a leitura do capital, a gente vê um terceiro nível de abstração do trabalho produtivo. Que aí o Marx fala, no capitalismo, não. As pessoas trabalham, mas não só. Elas trabalham para gerar mais varia. Mas o capitalismo não é nem de longe só uma produção social de mais varia. Ela é uma forma socialmente dominante. Então, para gerar valor, não necessita que o indivíduo, ao contrário do que diz alguma corrente, inclusive dentro do Marxismo, não é necessário que se manuseie a matéria, haja transformação direta da matéria. Não é só o trabalho fabril que gera mais varia. No conceito no Marxiano de trabalho produtivo, gera valor qualquer trabalho que esteja envolvido em alguma célula produtiva de valor. E aí ele cita diversos exemplos. Ele fala que um trabalha mais com as mãos, outro com a cabeça, outro vistoria o processo. Não importa qual função que o indivíduo esteja inserido. Porque no capitalismo, o que se gera valor é uma produção social. É por isso que desde o primeiro capítulo ele define o trabalho que gera valor como trabalho socialmente necessário. Então, por isso que eu acho que aquela visão da sociedade mercantil simples, que há quem diga que nos primeiros capítulos o Marx está se referindo à sociedade mercantil simples, eu acho que não é uma sociedade mercantil simples, porque a sociedade mercantil simples, a produção não é extremamente socializada. E o capitalismo promove essa cooperação geral nos processos de trabalho. E isso é um pressuposto da produção capitalista. O ponto de partida da produção capitalista é a socialização. Ele socializa a produção. Ele só não socializa o acesso à produção. Mas a produção é social. E aí, citando Marx, ele criticando, nos Gründers, ele criticando a visão de Smith. O fato de que a mais-valia tem de se expressar em um produto material é a concepção rudimentar que ainda figura em Adam Smith. Todavia, para essa relação, é absolutamente indiferente o tipo de trabalho que é realizado, portanto, em que forma se materializa. Eu acho que essa é uma citação fundamental para a gente entender o trabalho material. Ele fala que quem vê que a mais-valia precisa se manifestar em algo físico, palpável, ele considera já no século XIX a concepção rudimentar. E a gente vê muita gente ainda batendo cabeça em torno disso. E no capítulo terceiro, que é o último capítulo do meu trabalho, eu falo sobre alguns pontos gerais em relação à produção capitalista e trabalho material. Eu começo fazendo uma distinção que eu acho fundamental em Marx, e que muita gente que estuda o Marx não enxerga isso, que eu acho que é uma diferença importante, que é a diferença entre fábrica e indústria. Porque hoje em dia o capitalismo não é mais predominantemente fabril. E tem gente que vê isso como uma superação da relação de valor e mais-valia. E, consequentemente, parece que é uma superação em Marx, uma superação da teoria do valor de Marx. Mas, hoje em dia, os serviços assumem um papel central na economia, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, eles chamam de em desenvolvimento. Os serviços, ele gira em torno de cerca de 60% da produção total. E a fábrica, aproximadamente 30%, é bastante agricultura. Isso é um retrospecto geral. A nível mundial, é 63% de investimento. 63% do investimento total vai para o setor de serviços. Quantitativamente, o número de trabalhadores do setor de serviços é maior. Então, parece que essa superação quantitativa da fábrica parece que anula o desenvolvimento de uma teoria do valor, mas não. E aí é que eu acho fundamental compreender essa diferença entre capital fábrica e capital industrial. Porque a fábrica é um ponto central da produção capitalista, porque é ela que produz os meios de produção necessários para a própria produção capitalista em outros setores. Mas o capital, ele não precisa se restringir a ela. O capital, ele tem uma capacidade muito grande de englobar os tipos de produções e outras formas. E aí, o que é indústria para Marx? Para Marx, indústria é todo aquele ramo social de produção que é produzido segundo as leis do capital. A produção desse ramo, se for de acordo com as leis do capital, de produção de mais-valia, é indústria. Então, para ele, a agricultura é indústria, produção que a gente chamou de serviço também é indústria. Isso tudo seria indústria. Então, nem de longe, a superação quantitativa dos serviços em relação à fábrica não elimina as leis do capital industrial. Porque a mais-valia continua sendo extraída, a separação dos trabalhadores dos meios de produção. E tudo isso está dentro do capital industrial. E o principal que o Marx estuda é o capital industrial. E a partir disso, eu faço um link também com a circulação, que para Marx a circulação também é a produção. Então, do ponto de vista da produção de mais-valia, é possível, sim, extrair mais-valia da circulação, da venda de mercadorias. Isso está no livro segundo o capital. Se a gente fizer uma leitura cuidadosa, não tem como perceber isso. O Marx dá um exemplo muito importante em relação aos estoques. Ele vai falar que quando se produz estoque na produção capitalista, há uma necessidade de conservar o valor de uso da mercadoria. Então, sob esse ponto de vista, esse trabalho pode ser explorado. Então, hoje a gente vê a questão dos supermercados, grandes atacadistas. Tudo isso são células produtivas de valor. Se trabalha muito com a questão de transferência de valor, a economia principalmente, de fato há uma transferência de valor entre os setores. Mas, ao mesmo tempo, é o capitalismo, ele consegue explorar a força de trabalho até na circulação. Então, pode-se dizer que a circulação também gera mais-valia. A venda pura de mercadorias, não. Se o comerciante apenas repassa a mercadoria, não há produção de valor. O valor só está sendo realizado. Mas, se a exploração do trabalho nessa forma de trabalho, nessa forma de produção, é perfeitamente, pode ser considerada como uma produção de mais-valia, produção capitalista. E aí o capital entra aí com toda a vigor. A gente vê os shopping centers, todas essas coisas de hoje. Outro ponto importante que eu acho, em relação ao trabalho imaterial, e que o Marx dá uma luz muito importante, é a relação da indústria de transportes. Diretamente, o Marx se preocupou com essa indústria de transportes. E a indústria de transportes, ela vende um resultado imaterial, tem a mudança de lugar, como eu já afirmei. E ele dá uma fórmula para essa indústria de transportes. Se a gente for lá no livro segundo, está lá. A fórmula da indústria de transportes, que naquela fórmula geral do capital, DMD'inha, ele não tem a mediação da mercadoria. É a força de trabalho que gera diretamente dinheiro já valorizado, dinheiro capitalizado. Já gera mais-valia. E aí eu considero que essa fórmula, ela pode ser considerada como a fórmula geral da produção imaterial. Que não tem a mediação do M, da fórmula. E se a gente pegar também o conceito de tempo de rotação, que é o tempo que o capital é reinvestido na esfera da produção, a gente vê que esse tipo de produção, ele tem menos impensíveis para o capital. Porque ele não precisa que a mercadoria saia daqui e vá para um outro lugar para ser vendido e o valor ser realizado. Como não tem a mediação dessa mercadoria, e já gera o dinheiro valorizado, acaba que o capital encontra nesse tipo de produção valorização com menos rédeas, com menos impensíveis. E eu acho que essa, e eu estou trabalhando nessa hipótese agora, esse texto meu inicial, ele apenas aponta isso, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a produção imaterial hoje, ela é prevalente na economia. Porque o capital, devido à queda da taxa de lucro, às crises, ele tem preferido esse tipo de produção, porque ele pode se valorizar com menos impensíveis, com menos barreiras. Então eu acho que Marx, ele dá muitos elementos para se pensar o trabalho imaterial. Eu acho que é fundamental fazer esse retorno a Marx. Nesse livro eu trabalhei mais com o capital, foquei no capital, no capítulo 6 de Néstor, mas eu estou sentindo a necessidade de ir para outros textos, de Neuologia Alemã, e nos manuscritos econômicos, filosóficos, que o Jesus é especialista nesse tema. Porque também há muitos elementos, Marx na Neuologia Alemã fala muito de produção espiritual, então eu, esse trabalho ele é incompleto, eu acho que isso é um tema para a vida inteira, para se pensar a vida inteira. Eu estou só iniciando, e eu espero que com esse livro ele seja um passo para que as pessoas retornem à leitura do Marx, que é uma leitura muito importante, não só do ponto de vista teórico, conceitual, mas também para compreender todas as contradições do mundo contemporâneo. E é isso que eu tenho que te agradecer. Obrigado.